Olá, você é meu telespectador! Eu me encontro aqui em mais uma das várias lojas do Marte Minas e te convido a conhecer o maior e mais completo atacado em varejo do estado. Tudo o que você precisa para o seu mercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotel e também para as compras de casa. São 44 lojas em Minas Gerais com um mix de mais de 10 mil itens e preços imbatíveis. Você faz questão de economizar? Então acesse o site marteminas.com.br, escolha a loja mais próxima de você e venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Vem comigo!